E aí meus amados, boa noite, que Deus abençoe e proteja a noite de cada um de vocês, gente. Vou aqui falar uma coisa. Ontem naquela festa, que eu tava olhando os vídeos, histórias do povo tinha gente demais, meu Deus do céu. Simontes Claros, o parque de exposição é daquele tamanho. O povo hoje tá chorando que não entrou na festa de Leonardo. Agora me diz, e lá em Patiz? Será que vai caber a quantidade de pessoas que tá falando que vai? Hoje, gente, eu acho que vai ser do mesmo jeito. Se Montes Claros não coube dentro do parque de exposição, imagina só. Será se vai rolar? Eu acho que deve ter uma certa quantidade também, não sei. Só tô deduzindo. E lá o outro também, é Gustavo Lima, né, que vai ter em Brasília de Minas. Será se vai caber, gente? Esses cantor famosos nessa cidade. Caber, cabe, né? Mas será se vai as pessoas que tem vontade, será se vai chegar e ir no show?